Após o sorteio da Copa do Brasil, Neto levanta uma denúncia gravíssima, afirmando que o sorteio pode ser uma farsa. Se liga aí. Dá uma olhada no meio, ó. A bolinha parada, ó. Dá uma olhada. Que isso, cara? Mas qual seria o... Não, não, vamos só ver, pra gente não... Cara, eu não tô acusando ninguém. Vamos lá, vocês perceberam aí, vão perceber de novo aí, ó. Dá o adversário agora, ó. Ó, a bolinha do meio não mexe. Não mexe, ó. Ela pegou de volta, mexeu, pegou de volta. Eu não tô acusando ninguém. Dá uma olhada, ó. Só mexe dos cantos, ó. Ó a bolinha do meio. Olha a bolinha do meio. Ó a bolinha do meio. Olha 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 a bolinha do meio. Olha. Aí o Garcia... Aí pegou. Qual a bolinha que menos foi mexida nessa imagem de vocês? Qual a bolinha que foi menos mexida? A bolinha do meio nem foi tocada, mas eu tô tentando entender num sorteio como esse. Você tem ali os potes de grandes times em tese num pote e os outros menores. Ninguém sabe. Ah, sim. Nem eu. Nem eu, nem você. São equilibrados. Não, não é coincidência. Bom, a gente não pode acusar, né? Mas foram dois sorteios com a mesma... Com a mesma dinâmica ali. A mesma dinâmica ali, não é? Realmente, a bolinha do meio não mexe. Mas mostra de novo a bolinha do meio. Mostra de novo aí. É difícil entender como a coincidência. Eu não sei, Capriotti. Qual é o benefício? Não sei. Eu não sei, mas não é estranho? Mas quando você mexe a bolinha pra você fazer tômbula, você mexe tudo, irmão. Como é que a bolinha do meio não... Ela não mexe na bolinha do meio. Ela não mexe. E aí, do lado esquerdo, ela faz o giro de 360 e 180 graus. E aí, ela tira a bolinha do meio. Bota a outra. A dinâmica é igual, porque as duas mexem o... Igual, é igual. O bote do mesma forma e pega a mesma bolinha. Eu acho que é uma falha de treinamento isso aí, viu? Tá mais pra falha de treinamento. Mas por que você não pode pegar uma bola da lateral... Por baixo? Não, o Capriotti. Tudo bem, ninguém tá acusando o Capriotti. Mas também, a gente não é engenho, irmão. A mesma dinâmica. A mesma dinâmica. Dá uma olhada, ó. Mexe as bolas do volta e pega a bolinha. Ah lá, por que que é do meio, fica parada? E eu escolho é do meio, cara. Porque eu queria só saber se é uma coisa, se é sorteio, se é isso, se é... Pô, desculpa, meu. Você vai fazer um mingau, Capriotti. Você tem que mexer direito. Você tem que mexer direito no mingau. Não, isso é fato. Tá mais pra falha de treinamento das moças. Pega a moça, desculpa, mexe direitinho isso aí. Não, a gente não tá acusando ninguém. É imagem. Eu não tô acusando ninguém. É imagem, irmão. E a imagem é da CBF. Quem tem que dar explicação é a CBO. É assim que roda, né, não sei o quê. Porque é a mesma... Ó, fica, ó, ó. Dá uma olhada, ó. Eu não deixo nem a bola do lado esquerdo e do lado direito bater. Ela passa a mão pela bola do meio. Eu não deixo ela bater na bola do meio. Eu não deixo a bola do meio bater. Aí eu vou escolher, ó. Eu vou escolher. Escolhe. Cara, eu vou direto na bola do meio. E as duas iguais. E as duas iguais. Eu vou direto, por exemplo. Eu podia pegar qualquer outra. Ah, mas é sorteio, certo? Então, me parece que a bola do meio, ela não move pra nada. Ela não sai dali. Então, tá bom. Vocês acreditam nisso. Vai, bota a outra lá. Ó, dá uma olhada, ó. Uau. Dá uma olhada, ó. Ó a bola do meio. A bola do meio fica parada, irmão. Ela não sai. Aí eu escolho qual? Cara, desculpa. Eu não sei. Tá tudo bem. Eu só quis mostrar. Em relação aí, eu não tenho medo de mostrar isso. Mas eu não posso acusar ninguém. Mas que é estranho, como diria Dalton, muito estranho. Porque nós achamos estranho aqui, não achamos? Só que a gente não pode acusar ninguém. Não. Eu não posso acusar ninguém. Por quê? Só que as duas meninas mexem o pote do mesmo jeito. Do mesmo jeito. E pegam a bola que tá no meio. E é do lado esquerdo pro lado direito. Lado esquerdo pro lado direito. A mão dela nunca bate na bola do meio. E ela escolhe a bola do meio rapidamente. Ela tira a mão das outras e vai... Ah, mas se é uma tática... Não tô acusando as meninas nada, hein? Olha só. Dá uma olhada. Olha, cara, tipo assim, eu já fiz tômbula, já fiz bingo na posse, na igreja do Padre Carlos. Aí que vai ter a igreja Guadalupe agora lá na minha cidade. E aí, cara, você vai mexer, você pega em tudo. Olha, boa! Mexe o saco. Você mexe tudo, cara. Você mexe todas as bolas. Esse confronto é do Cruzeiro contra o Souza, hein? É. Agora, eu só tô tentando... É que não é pra você, Souza. Claro, eu só tô tentando entender... Se é beneficiar alguém, não dá pra saber... Não, assim, mas qual... O benefício aí pra mim é pro Souza, que vai receber o Cruzeiro em casa. Porque pro Cruzeiro, qual seria o benefício? Se há um benefício disso aí, eu não sei se há. Capriotti, Capriotti, eu só tô tentando entender qual é o benefício aí. Mas a gente não tá discutindo o benefício, quem vai ser ajudado ou não. Mas isso aí é normal, Capriotti? Claro que não. Não, a gente tá falando aqui que é estranho. Mas quem vai ser ajudado ou quem não? Sim, mas eu tô tentando entender qual é a relação aí que... Qual é o benefício de mim aí? Vai saber. Então, não sei. Não, não. Se tem um benefício aí... Não, eu também não sei, Capriotti, mas no mundo de... É do Souza que vai ter o Cruzeiro em casa, né? Não, não, não. No mundo de hoje... Vai encher o estádio, vai votar. No mundo de hoje, eu não sei. No mundo de hoje, eu não sei. No mundo de hoje comercial, no mundo de hoje de futebol, no mundo de hoje de quem tem que ganhar. Eu não sei. Eu só sei como ser humano, como um cara que tá vendo aí... Coloca de novo esse negócio aí. Não é estranho. Pô, aí, ó. Vai pra lá. Dá uma olhada na bola do meio. Agora, vamos shortear. Pode pegar a bolinha. Cara, eu pego a bolinha, mas como se fosse... A bola que não se mexe. A bola que não se mexe. Bota o outro. Bota aí. Olha lá. Olha como é que eu rodo, ó. Eu não olho. Ó, ó, ó. Boa, agora pega a bolinha. Eu não sei se é o Souza, se é o Cruzeiro, se é o Corinthians, se é o Raico Partido.